Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral e hoje, sexta-feira, perguntas e respostas aqui no Antenados de uma forma bem dinâmica, a gente falando sobre vários assuntos. Eu falava no bloco anterior sobre missões, né, desse comprometimento da Igreja Brasileira, de repente de uma responsabilidade que é nossa, né, de que fomos fruto de um investimento de missões da América do Norte aqui na nação brasileira, o protestantismo, e um cenário, assim, mundial que a gente percebe, a gente no bloco anterior falou sobre Cuba, de Cuba estar demandando, né, uma necessidade, não só de Bíblias, mas quando a gente pensa em Bíblias, a gente pensa em pessoas, né, quando a gente falou da Europa, o pastor Daniel está aí, que trabalha, tem um trabalho na Europa, o pastor Amadeu, que também já esteve na Europa, esse cenário da Europa bem frio, e o cenário do Oriente, da Ásia, né, com tantas guerras, um islamismo muito crescente, até que ponto a gente está deixando engavetado o nosso chamado de missões, até que ponto a Igreja Brasileira está muito preocupada com o seu próprio umbigo, e não consegue vislumbrar um crescimento de expansão do reino de Deus em outras nações. Não, eu gosto muito das falas do pastor Rafael Soares, muito profundo, é psicanalista, as emoções, né, eu fiz uma pós em psicanálise também, me amarra em psicanálise. Voltando aqui, o pastor Lincoln Lira, eu acho que você suavizou, eu peguei a suavização... Eu fui de leve? Foi, fui de leve, eu esqueci o termo, o termozinho que tem em língua portuguesa para suavizar. É, a questão quando você disse, está meio que deixando de lado, na verdade está quase 100% deixando de lado. Primeiro que o Evangelho no Brasil hoje é um dos Evangelhos pregados, diferente do Evangelho que é pregado no mundo. Tínhamos aquele Evangelho da prosperidade que veio para o país americano, que em parte foi bom para acordar uma igreja para buscar seu espaço social, bens e etc. Foi ótimo. Só que, por consequência disso, também veio uma nova modalidade de Evangelho que as pessoas são atraídas para a igreja, não pelo que o Cristo é, pelo que Ele pode dar. São aquela multidão, eu chamo de geração caçadora de pão e peixe. Qualquer energia do Senhor vaza geral e só sobra os 12 que entendem o genuíno Evangelho. A igreja brasileira tem um déficit muito grande com o mundo. Nós somos a nação mais pentecostal do planeta Terra. O pentecoste começou na Rua Azusa, mas ele explodiu aqui com o Daniel Bergo Navin e influenciou o planeta. Hoje nós temos 20 milhões de assembleanos, 10 milhões de assembleanos ao redor do mundo. E aí temos os neopentecostais, que enveredaram na unção, no pentecoste, no poder. Mas, esse outro tipo de Evangelho, que é esse Evangelho do troca-troca, do eu dou para receber, eu vou lá porque na televisão está me chamando para receber, para buscar, me mostrando um casal que era pobre, miserável, que agora tem BMW, tem riqueza. Olha, esse novo Evangelho não se importa com o negócio de pregação, de ganhar pecador, não. Entendeu? Eu não vou para a reunião para aprender como ganhar os pecadores. Entendeu? Então, a igreja brasileira, inclusive eu sou um pregador nessa linha. Eu voltei para o Brasil em 2009 para pegar nessa linha. Que a maior dificuldade na Europa era formar obreiros. Não tem obreiro. Porque a galera que estava lá, brasileiros, que era o povo de frente que a gente trabalhava, depois o português, depois o africano de língua portuguesa, e depois os europeus em si. Era formar obreiros para dar essa solução, dar essa continuidade na missão lá. Então, eu voltei para o Brasil, que tem um contingente maior, só que eu cheguei aqui e encontrei uma igreja que não está preocupada com a evangelização. Me mostra um crente na rua, de dois em dois, pregando alguma coisa. Você vê Trishmo de Jeová, de casa em casa, de praça em praça, de rua em rua, de aldeia em aldeia, mas não encontra crente. Você encontra mórmons, de casa em casa, de rua em rua, você encontra cracudos, você encontra tribos urbanos, você encontra tudo. PCC, ADA, milícias, toda a rua. O evangelismo bem-se no top. Menos crente. Você encontra, sim, uma massa gigantesca. Na quinta da Boa Vista, você encontra uma massa gigantesca. Na enceada de Botafogo, você encontra nego e branco pagando 80 pratas para assistir o show, 1.200 pratas para o camarote VIP, certo? Encontra uma igreja altamente comercial, capitalista, mas não encontra o verdadeiro evangelho genuíno pregado. Nem tudo aquilo que aparentemente está dando certo, quer dizer que Deus está ali. Porque até o diabo pode estar ajudando. Não dá problema para aquele povo lá não. Deixa eles pregar. Tudo na minha. Entendeu? E aí é assim, a igreja está devendo a essa geração. E Deus vai cobrar caro, muito caro. Pastor Daniel. É interessante que o pastor... Você sente falta de obreiros lá na Espanha para ajudar no trabalho de expansão do evangelho na Europa? Sim. Não tem obreiro na Espanha. Não tem missionário na Espanha. Porque as pessoas, eles têm a visão errada da Europa. Eles têm a visão super errada. Porque a Europa é rica sim, mas em termos de evangélicos são pobres. Entendeu? Não tem o crescimento igual tem aqui no Brasil. Então as pessoas, eles confundem as coisas. Tipo assim, eles vão ver, a Europa é rica, mas a Europa precisa de Deus. Deus precisa que alguém pregue na Europa. Porque o espanhol, eles têm um coração duro. Eles, sabe, eles estão com a mente virada para outras coisas. Olha, você foi suave, mas os pastores aqui parecem que foram a inspiração da minha camiseta. Foram de boxeiro só. Estilo Cassius Cain. É isso aí. Mohamed, é isso aí. Vamos lá. Pastores, eu acredito que todo cristão, o reião missionário, ele é uma fraude. Não tem como ser cristão e não ser um missionário. Mas eu preciso ir lá, mas eu não tenho como ir, meu irmão. Nós estamos fazendo missão aqui. Estamos chegando em lugares do Brasil onde a mensagem não tem chegado. A gente tem aqui discutido opiniões e pautas do assunto cotidiano que não se discutem em alguns lugares. E a gente está aqui levando a luz da palavra de Deus. As pessoas hoje, o evangelho no Brasil está egoísta e egocêntrico. As pessoas estão entrando buscando Deus para ganhar carro, ganhar emprego, ganhar marido, ganhar esposa, ganhar a suposta paz no lar. Não, porque minha vida estava em crise. E aí vira moeda de troca. Os evangelismos hoje é para benefício próprio. A verdade parece que a mensagem é um motivacional para você ser um mega útil empresário, como se todos pudessem e devessem ser. Não tem estrutura psicomocional para isso. Não consegue gerar, gerir a própria casa. Vai querer gerir uma empresa com mais de 100 famílias? Não tem como. O evangelho não é isso. O evangelho não é assim. Hoje, a minha oração, eu estava buscando no Senhor isso, é que nós possamos levantar verdadeiros biligrams. Não para nações, mas para o seu bairro, para o seu quarteirão. Se a gente cada um levantasse um biligram que pudesse levar o evangelho genuíno ao seu bairro, ao seu município, teríamos um avivamento no Brasil. Mas não, o pessoal quer entrar a pé e sair de carro. Agora, até que ponto isso não tem uma responsabilidade para nós como líderes? Porque eu viajo muito, vou a muitas igrejas, muitos congressos, pregar em congressos de jovens. Mês que vem, mês passado eu estava em Manaus, pregando no presídio. Setembro eu estou de volta e outubro também. Quer dizer, estou pelo Brasil inteiro e a gente percebe o seguinte, essa pregação está extinta dos púlpitos, acerca do cumprimento do chamado. Eu entendo, Rafa, que tem uma coisa da localidade. Mas essa coisa do, não, eu vou entregar minha vida e vou cumprir meu chamado lá, numa missão transcultural, e eu vou me capacitar profissionalmente. Eu vou ser médico. Mas eu ser médico não é para mim ficar rico. É para mim ser sustentado pelo Senhor e cuidar de vidas numa outra nação. Porque eu sou de um tempo, vocês sabem, eu sou quarta geração de evangelhos na minha casa. Eu conheço esse discurso há muitos anos. Eu sou do tempo que o missionário era aquele que abandonava tudo, não tinha profissão e vivia disso. Mas eu digo hoje, eu digo hoje, os crentes que estão sendo formados por essa liderança, que são profissionais capacitados, mas são egocêntricos de ficar na sua sustentação das suas riquezas. E um evangelho que não incomoda o cara de falar, eu preciso trazer isso que é dom, que é talento, que Deus me deu, e que eu me capacitei, que eu posso cuidar de vidas e ser sustentado, para dividir o amor de Deus que eu tenho com as pessoas que não conhecem. A liderança parece que não incomoda essas pessoas. Parece que o púlpito não está sendo para confrontar essas pessoas. Antes as pessoas pensavam no evangelismo assim, largava tudo para viver no evangelismo, né? Só que aí os seus pastores incitavam a isso, mas enquanto o filho dele estava fazendo MBA. Isso fica um pouco contraditório. Hoje, temos entendimento, clareza, que precisamos ter preparo para atender o nosso chamado. Tanto na profissão, como se estomédico, seja até engenheiro, seja em qualquer outra área, como também para a questão missionária. Você tem que estar preparado para uma missão. Ontem eu vi uma notícia assim. O governo da França mandou uma equipe de consultores, economistas e contadores para a Grécia, para ajudar a Grécia. A Grécia está passando um problema, está afetando o mundo todo, já afetou as notícias hoje, já afetou a China, e isso já está na onda aqui do Brasil, um problema que está no centro da Europa. Aí a França, que é um país humanista, não é mais um país cristão, um país humanista, tem uma atitude dessa, de mandar uma comissão de economistas, de profissionais, para ajudar uma nação. Onde está a igreja? Onde está o evangelho? É, onde está a igreja? Agora vou aproveitar o gancho aqui da fala do pastor Rafael. A liderança é a principal culpada disso. Se você analisar em termos de convenções, os líderes brigando pelo poder, 200 anos no poder, o mundo te empurra para isso, esse novo mundo te empurra para a ostentação, te empurra para N coisas. Então, essa nossa liderança hoje, ela é culpada. Por quê? Porque o indivíduo disse, meu irmão, se eu não der o que o povo gosta, não dá certo. A igreja não enche. Eu estava vendo um documentário de Hitler, até estava brincando, falando sobre Hitler, ontem, e o repórter dizia o seguinte, que o Hitler descobriu, na arte da oratória, de falar aquilo que o povo gosta. Quer ouvir. Aquilo que o povo gostava de ouvir, que levava eles ao delírio. E tinha essa habilidade. Tem muito Hitler. Então, as igrejas de hoje, se elas não entrarem nesta onda do momento, que o povo gosta, elas não enchem, não têm poder. Tua igreja, você é um pastor fraco, se você não tem uma mega estrutura, você é um cara que, pô, parece que Deus não está com você. Então, você envereda por esse evangelho capitalista, esse evangelho da troca. A gosto do freguês, né? Então, nós somos culpados disso. Inclusive, eu fecho aqui a minha fala, dizendo o seguinte, as outras seitas e religiões, eles trenam 24 horas de multiplicação. Você vai na reunião do Tispo de Jeová, é treinamento. Como multiplicar, como multiplicar, como multiplicar, como multiplicar. Você vai na Macumba, multiplicar, multiplicar. Você vai no Mormon, multiplicar, multiplicar, multiplicar. A gente não. A gente tem, nessa modalidade de evangelho, um evangelho egoísta, egocentrista, centralizado em nós mesmos. Então, ninguém vai evangelizar, cada um por si. E os pastores se rirem, para ir para os rádios, televisão, chamar, 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 chamar. Eles são os verdadeiros multiplicadores. E multiplicam de uma forma errónea e errada. Eu volto com você, pastor Daniel, mas a gente vai para o break rapidinho. No próximo bloco tem mais antenagens na geral. Você viu que agora, agora deu um gás aí. A chapa esquentou. Mas a gente já volta para o último bloco do Antenados na Geral. Antenados na Geral sempre com assuntos relevantes, importantes para você. E fique ligado, não troque de canal, não zapeia não. Fique por aqui na Boas Novas, que a gente volta já com mais Antenados na Geral. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim. Tchau, 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 tchau